Se tem uma coisa que eu venho dizendo já há meses aqui nesse canal é sobre os perigos. Os perigos do Ebenamoro? Não, esses não. Esses aí todo mundo já tá ligado. Mas sim, os perigos dos clashes de igual pra igual. Esses que o Oda adora colocar, vive colocando em vários dos arcos, isso pra tentar economizar ali, né? Uma manutenção de hypezinha ali, já que muitas das vezes ele corta as lutas, então ele prefere pelo menos jogar o clashzão ali, supostamente de igual pra igual. várias e várias vezes ao longo da obra. E isso não é de hoje, né? A gente viu, por exemplo, várias vezes isso acontecendo em Marineford, lá quando o suicida do Crocodile, depois de levar um porradão na cabeça do odioso, parece que perdeu a noção, e decidiu ir pra cima do Doflamingo, aquele clashzinho entre eles dois, né? O Crocodile tava meio louco naquela guerra. Além disso, teve também o Vista enfrentando de igual pra igual, supostamente o Mihawk ali, eu acho que, pra esse caso, eu acho que ninguém duvida que o Mihawk, ele se lutasse com tudo mesmo, né? Ele seria superior, mas, enfim, um terceiro exemplo aqui também, o Ray Lee contra o Kizaru. Os dois eles se enfrentando também, arcos antes, de igual pra igual, mas apesar de todo mundo saber ali quem ia sair como vencedor, né? Afinal, um deles, não vou dizer quem, já tava ali, ó, precisando de um marca passo. E essa armadilha é ainda mais perigosa quando esses clashes, eles são de um golpe só. Esses, então, são os piores que não dá pra definir realmente quem é o mais poderoso ali, naquele caso, né? Porque a gente precisa ver, além do próprio clash em si, a gente precisa ver as nuances da coisa, né? A gente precisa ver que, muitas das vezes, um personagem entre aqueles dois, tá se esforçando muito mais do que o outro pra tentar manter aquele clash no igual pra igual, pra tentar manter uma luta ali, em dado momento, por um período de tempo, do que o outro personagem, por exemplo. E isso se aplica claramente à luta anterior, o outro round anterior do Luffy contra o Kaido, onde eles supostamente estavam ali de igual pra igual, sendo que o Luffy, ele tava se esforçando muito mais pra manter aquela luta de igual pra igual, enquanto o Kaido, ele só ia ali, ó, mantendo. Só mantendo, recebendo e batendo e dando porrada até uma hora que o Luffy se esgotou e caiu. Lá do topo de Onigashima. Então, isso acontece. A gente precisa entender que essas nuances, elas, acontecem. Não adianta a gente só ver o clash por si só e deixar o resto de fora. E, muitas das vezes, essa diferença entre os personagens é tão pequena que esse equilíbrio que é mostrado pra gente, ele só vai evidenciar alguma diferença depois de, por exemplo, 10 dias de luta, que foi o caso do Akaino contra o Aokiji. Eles foram citados pelo Jinbe como tendo o mesmo nível de força ali. Isso pode até ser visto pelo resultado da própria ilha de Punk Hazard, né? Que ficou exatamente dividida entre um lado quente e um lado frio. Mas, no fim, o Akaino saiu como vencedor. E, descartando qualquer possibilidade dele ter sido um traidor ou algo do tipo assim, eu realmente acredito que o resultado dessa batalha foi dado através daquela mínima diferença que existia entre os dois personagens. Mas que só foi evidenciada, só pode ser percebida depois de dias e dias de dias de batalha intensa. O Aokiji, por mais que talvez fosse ali levemente inferior ao Akaino, ele conseguiu manter o mesmo nível de luta do Akaino por vários e vários dias até essa diferençazinha poder ser notada e fazer realmente alguma diferença, poder, assim, garantindo a vitória do Akaino. Só que não dá pra negar que esse último capítulo, ele tem um peso narrativo extremamente grande, com o Luffy se igualando a um clash com o Kaido e, assim, dividindo os céus. É a marca registrada dos imperadores. Todos eles, com exceção do Barba Negra, eles conseguem fazer isso. A gente viu, como eu falei, primeiro o Shanks contra o Barba Branca e depois o Kaido contra a Big Mom. E agora, o Luffy contra o Kaido. O único que não fez isso é o Barba Negra mesmo, mas ainda assim, dá pra cogitar a possibilidade dele também, quem sabe, executar esse feito, né? Não seria surpresa nenhuma. E essa é a marca registrada desses personagens, desse cacife. E agora a gente para pra pensar, peraí, mas se o Luffy, ele tá se igualando, ou igualando um feito que é comum a todos os imperadores, isso significa que ele já chegou lá. Isso significa que ele já está no topo. Isso significa que ele já está no seu auge, no seu ápice, e que ele não tem mais o que evoluir. Não significa necessariamente isso. Porque a gente sabe que o Luffy ainda tem chão pela frente. Ainda tem toda a saga final que ele precisa participar, que ele precisa continuar avançando, e naturalmente ele vai evoluir outras coisas, outros atributos. A gente sabe que um deles, primordialmente, é o despertar das Akuma no Mi, que se não fosse o caso dele despertar isso lá na frente, isso não seria introduzido, com certeza. E isso, com certeza, vai ser um upgrade muito grande pro Luffy. Além disso, também, a possibilidade do Gear Fifth, que foi cogitada ali, né? Que foi sugerida pelo Oda numa SBS recente, quando ele fala que, olha, o Luffy, ele tá enfrentando o Kaido, né? Uma criatura mais forte do mundo. E assim, depois da quarta marcha, vem a quinta. Eu não tô querendo dizer nada, mas vocês que interpretem da forma que vocês quiserem. Então, ainda existe a possibilidade dele despertar o Gear Fifth ainda em um ano. Que, independente se ele despertar agora ou depois, ou que seja uma variação do Gear Four agora ou depois, não importa, mas ele, com certeza, vai ter mais coisa a mostrar, mais atributos a evoluir em relação à sua Akuma no Mi. E isso, com certeza, vai ter um peso grande, vai ter um peso significativo, vai colocar ele num patamar ainda maior. Então, peraí, mas se o Oda, ele tá sugerindo que o Luffy agora, tendo a marca registrada dos Imperadores, não tá exatamente no mesmo nível deles, como é que é? Mas ele tá, mas ao mesmo tempo não tá? Ele tá, mas vai evoluir e tal? Vamos lá, tentar entender isso. Porque uma coisa que eu reparo bastante quando eu vejo tierlices na internet, que as pessoas adoram colocar, por exemplo, o Rank S, o Rank A, o B, o C, o D e etc. E por mais que essa não seja a intenção, dá muito, passa muito a impressão de que você tá classificando os personagens em degraus. Eu fui até pesquisar, não é degraus o plural, é degraus mesmo. Como se aquele grupo de personagens que estivesse no Rank S, por exemplo, eles... Pau! Esse aqui é o nível deles! O Rank A, por exemplo, Pau! Esse aqui é o nível deles, como se todo mundo ali fosse exatamente igual, sabe? E existisse essa escalada em forma de degraus. Quando, na verdade, é muito mais uma questão de subida em ladeira. É uma subida constante. E não necessariamente um degrau após o outro, de um dia pro outro, você... Pum! Agora você é um imperador! Então, Pau! Acabou! Não é assim. Assim como, por exemplo, os vice-almirantes da marinha, eles naturalmente, vários deles são uns fracos de bosta, eu compreendo isso, mas os almirantes, eles um dia foram vice-almirantes também. Então, eles foram evoluindo até um dia eles receberem a possibilidade da promoção até se tornarem almirantes. Só que, pra isso, eu acredito que eles, naquela época, já tivessem um nível de almirante, um cacife, pra, assim, lidarem com o título de almirante da marinha, que é a maior força da marinha. Então, por conta disso, que eu gosto de usar, por exemplo, pra ficar um pouco mais claro isso, pra não dar essa impressão, mais uma vez, por mais que essa não seja a intenção, pra não passar essa impressão, quando eu monto o tier list, por exemplo, eu gosto de colocar em grupos, por exemplo, 90 a 100. Eu sei que o pessoal adora rir dessas coisas, mas realmente faz sentido, galera. Você colocar ali, de 90 a 100, personagens de cacife que estão no topo, que variam ali, você pode discordar ou concordar com um que esteja um acima do outro, etc. Mas personagens que narrativamente possuem hype o suficiente, ou feitos o suficiente, pra estarem lá no topo, abaixo disso. Que, nesse caso, seriam personagens como os imperadores, os almirantes, ou o dragon, Mihawk, por exemplo, esses personagens de cacife, extremamente elevado. Abaixo disso, por exemplo, ali na faixa de 80 a 90, personagens que costumam ser os primeiros comandantes de imperador, que tem um hype ali, relativamente próximo ao dos almirantes, que consegue ali manter alguma luta por algum tempo, mas depois acabam apresentando alguma desvantagem, ou até mesmo contra os imperadores, também a mesma coisa. Então, eu acho que faz sentido a gente colocar ali numa faixa, colocar, na verdade, uma margem de erro, porque se não tiver uma margem de erro, fica muito chato, e muito complicado você cravar ali, e é muito uma questão de ego também, quando você fala de personagem X, que tá ali no 99, mas por que o outro? Você colocou no 98? Criminoso! E o que eu acho que tá acontecendo pro Luffy, nesse momento de agora, é que o Luffy, talvez tenha saído dessa faixa, dessa margem de erro, que a gente considera aqui, que eu considero, pelo menos, que seria de 80 a 90, que é onde estariam os primeiros comandantes de Yonkou, pra sim passar pra o nível de cima. Agora ele pode ali, por exemplo, ter alcançado o nível 90, e agora ele está adentrando, tá ali, ó, colocando a cabecinha ali, ó, acima do muro, pra enxergar os personagens que estão realmente no topo. Agora ele está ali, ó, começando a aparecer entre esses personagens. Não significa, necessariamente, que ele já tá ali cravado, estalando no ápice do Kaido, por exemplo, que é a criatura mais forte do mundo. Significa que ele tá ali, ó, quase, mas muito próximo de conseguir chegar nesse nível. É isso que eu acredito. E eu acredito ainda mais que o Luffy, ele vai sim quebrar esse teto de força, como eu falei aqui algumas vezes, eu acredito que ele vá fazer isso, ele vai elevar, quebrar esse teto, não o teto de gastos, mas sim o teto de força estabelecido no momento atual, e vai conseguir quebrar isso e elevar ainda mais o patamar dele de força pra algo um pouco mais além disso. Nada demais, só um pouco acima pra evidenciar o fato dele ser agora o Rei dos Piratas. Mas mesmo que eu acredite nisso, que ele vá quebrar esse teto, eu não acredito que ele está ainda nesse teto. O que eu acho é que ele tá ali, começou a virar a chave do Rank A pro Rank S, que costumam falar, saindo do Rank de 80 a 90 pra sim adentrar do 90 ao 100. Agora ele realmente tá no estágio final de evolução que ele vai ter na reta final do mangá. Eu acho que na verdade nem tem muito que discordar quanto a isso, né? Eu acho que o pessoal vai ser bem razoável quanto a isso, não vai aplicar tanto tipo não, ele está assim no topo, ele é o Imperador, calha a sua boca, ele está no auge. Não, a gente sabe que ele vai ter ainda alguns atributos pra evoluir naturalmente, pra executar esse feito do último capítulo, por mais que seja uma marca registrada, é como se ele fosse ali o Imperador mais fraco entre todos que ainda estão ativos no mar, sabe? Então sintetizando, eu acho que mais do que você enxergar essa evolução como degraus, degraus, não degraus, você enxergar essa evolução como uma ladeira, onde existem faixas ali, né? Linhas dividindo alguns desses níveis às alturas dessa ladeira, e ele agora esteja pisando na linha que divide o 80 a 90 e o 90 a 100. Lembrando da meta de 500 mil inscritos que a gente está muito próximo de alcançar, então não deixa de estar inscrito se você ainda não for, e também ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho